Subiu para 136 o número de mortos nas inundações e deslizamentos de terra que ocorreram nos últimos dias na cidade de Petrópolis, no estado brasileiro do Rio de Janeiro. Estima-se que o número de vítimas mortais suba nas próximas horas, pois, de acordo com o último balanço das autoridades locais, mais de duas centenas de pessoas estão desaparecidas. O Instituto Brasileiro de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas fortes para a região serrana do estado, aumentando assim o risco de mais derrocadas. Segundo o governo do Rio de Janeiro, estas são as piores chuvas registadas na cidade imperial desde 1932. As equipas de resgate continuam com as operações de salvamento. Cerca de mil pessoas ficaram desalojadas. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, sobrevoou a região afetada. Ao seu lado, seguiu ministro para o desenvolvimento regional. Rogério Marinho prometeu cerca de mil milhões de reais, o equivalente a 170 milhões de euros, para ajudar a recuperar Petrópolis e mais 50 cidades do país em situação de emergência.